Meus queridos amigos, muito bom dia quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui em Jaraguá pela segunda vez, poder reencontrar amigos tão queridos retornar aqui ao Centro Espírita, a Vaniel poder estar aqui com a nossa querida Emanuele Braga, o André seus filhinhos Marina e Pedro, também ali o Joaquim, a Suzete ter também todas as nossas amigas da Sônia todos os amigos que fazem esta casa acontecer e poder participar desse sexto mês espírita da cidade de Jaraguá então hoje a gente vai ter um tema muito importante, muito especial para mim foi uma palestra mediúnica, se eu posso dizer que já recebi uma palestra mediúnica foi esta, ela não está na íntegra porque o espírito que meditou falou muito mais coisas, mas ele falou de assuntos mais ligados ao evangelho propriamente do que o que a doutrina nos ensina então a gente trouxe o corte principal, cerca de 80% do que ele nos falou nós colocamos essa palestra, que nós vamos trazer para vocês aqui hoje a palestra do auto perdão, felicidade sem culpa hoje nós vamos fazer duas, a do auto perdão, felicidade sem culpa e a do perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, está certo? vamos ver aqui, essas duas palestras estão elas estão nesse seminário a felicidade em família que já tem gravado, quem tiver interesse de acompanhar o seminário completo está ali fora, a disposição, toda a renda vai ficar aqui para ajudar o centro espírita da Vaniel, o pessoal que está tendo as despesas aí de hospedagem, de passagens, etc dos nossos palestrantes, são muitos expositores e também estão no Youtube, todas as minhas palestras estão gratuitamente no Youtube vocês podem acompanhar também pela internet, está certo? também é interessante a gente buscar o autoconhecimento, iluminação interior tem um seminário só sobre esse tema tem a palestra do auto perdão, que vai ser a do início da manhã ela está no seminário depressão e alegria de viver porque alguns casos de depressão, como é o meu caso tem também uma raiz de sentimento de culpa, de outras vidas sentimento inconsciente então pessoas que são, entre aspas, muito boazinhas pessoas que não sabem dizer não muitas vezes podem estar trazendo sentimento de culpa de outras vidas, é o meu caso eu lembro quando advogado, quando eu era advogado tudo me pediam lá no escritório Nazareno, você faz isso? Faço e aquilo? Também e aquilo outro? Por que não? e eu acumulava uma série de pendências quando eu fui conversar com o meu psicólogo ele disse, Neno, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências o seu inconsciente registra irresponsável você não vai dar conta você vai perder os prazos você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros porque não soube escutar o psicólogo maior porque há dois mil anos Jesus já nos fala que o vosso dizer seja sim sim não não porque tudo que ultrapassar dali vem do mal mas quem tem sentimento de culpa quem não se ama e quem não se ama não cumpre o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar também acaba fazendo isso querendo ser bonzinho quando a gente não é bom eu não sou bom mas eu me passava de bonzinho porque eu não me amava porque tinha o sentimento de culpa inconsciente de outras vidas e queria agradar a todos isso é vaidade vaidade além de ser a preocupação excessiva com a aparência pessoal é o desejo de querer agradar a todos e ninguém consegue agradar a todo mundo nem Jesus conseguiu mas eu pensava bom pelo menos o nome Nazareno eu tenho pode ser que eu consiga coitado do Nazareno se eu fosse pelo menos como Allan Kardec tem o nome de Allan Kardec também podia até pensar não pode ser que eu consiga nem Jesus o ser mais perfeito um Cristo a mais elevada hierarquia entre a categoria dos espíritos puros conseguiu agradar a todos foi chamado de Beuzebú de príncipe dos demônios Beuzebú era também um Deus cultuado pelos filisteus mas você sabe o que significa Beuzebú? eu pensava que era um demôniozão bem grandão um zebuzão um touro porque Zebu é uma raça de gado mas não vem de Baal que significa Deus ou Senhor e Zebu que significa moscas Beuzebú era o Deus do lixeiro das moscas que ficava inclusive o Gênero era um local também de depósito de lixo e os judeus acreditavam que ali era um local impuro um local de espíritos maus onde sacrificaram até crianças ao Deus Moloque os judeus tiveram um período que eles fizeram sacrifícios também no Gênero no local onde colocava o lixo da cidade e estava sempre com fogo aceso então muito cuidado não vamos conseguir agradar a todos e a gente tem que realmente aprender a se amar e a gente montou um seminário só sobre auto amor como a gente não sabe se amar a gente não vamos fazer um seminário só sobre auto amor sobre felicidade sobre auto perdão então esses três seminários quatro seminários aqui já estão gravados para quem tiver interesse tem DVDs e CDs de MP3 tem também no Youtube uma playlist uma listazinha com todas essas palestras já disponíveis está certo e a gente vai começar falando sobre auto perdão felicidade sem culpa está bom e que tal uma poesia para a gente começar Maria Dolores pela psicografia de Chico Xavier no livro Antologia da Espiritualidade da editora da Federação Brasileira vai nos trazer a cantiga do perdão não te iludas amigo por mais se expandam lágrimas contigo todo lamento é vão tudo que tende para a perfeição tudo bem que aparece e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão perdão que lembra o sol no firmamento sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme a flor o charco e o pó o ninho e a fonte de horizonte a horizonte quanto for necessário perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa bênção do céu estrela setinosa que ao invés de pousar sobre o diamante desabrocha no espinho como dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e pela generosa alta e fecunda quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecida heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência mãe escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de todo amigo onde estiveres assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza segurança de todos os mistérios perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade nas menores tarefas que realizes para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar setenta vezes sete cada ofensa que vem a perturbar o nosso coração isso vale afirmar na senda de ascensão que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante é mais do que importante é essencial que te esqueças por fim de todo mal e que em tudo no bem a que te des seja aqui mais além seja agora ou depois Deus espera que ajudes e abençoes compreendendo amparando e servindo outra vez olha como o perdão é importante e como Maria Dolores por Chico Xavier vem nos trazer essa mensagem tão bonita cantiga do perdão no livro antologia da espiritualidade não é? bom pessoal então a gente sabe que nós vivemos muitas encarnações nós espíritas acreditamos também na reencarnação como muitas outras doutrinas e sabemos que trazemos condicionamentos ideias que aprendemos em vidas anteriores e foi muito comum na época da humanidade a cultura da culpa sobretudo na sociedade judaico não é? inclusive cristã nós aprendemos então que havia um pecado original que as figuras que são alegorias para nós são parábolas de Adão e Eva cometer um pecado que ninguém entende direito muito bem de comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não tem nada com maçã pode comer maçã a vontade vai muito bem para a saúde e a humanidade então estaria pagando pelo pecado dessas pessoas que a gente nem conheceu será que é assim? então durante a idade média isso foi muito reforçado muitas escolas da igreja tradicional acreditavam que o sofrimento era agradável a Deus que o corpo era do demônio e que a alma era de Deus então era importante massacrar o corpo utilizar de instrumento de tortura chicotes silícios aparelhos que apertavam a perna sangravam as pessoas se auto chicoteavam passavam fome faziam jejuns muito prolongados achavam que o sexo era coisa demoníaca as mulheres eram tratadas inclusive como objeto de perigo de demônio porque o sexo era algo muito pecaminoso nessa época somente para a procriação era aceito então vejam o problema que a gente veio em várias e várias encarnações acreditando nisso então ficou incutido no nosso inconsciente esse sentimento de culpa essa crença que Deus castiga que Deus pune que a gente tem que sofrer e a gente acaba acumulando arrependimentos mórbidos remorsos paralisantes e não é esta de maneira nenhuma a proposta do evangelho de Jesus como nós vamos ver aqui hoje está certo importante que a gente sabe que é muito comum a gente trazer sentimento de culpa essa palestra veio para mim o espírito Samuel Lucas que pela inspiração nos auxilia com muita bondade eu não sou médio ostensivo mas quando eu soube que numa vida passada uma jovem que eu tive relacionamento com ela eu não sei exatamente os detalhes se chegar a ser casado se foi só namoro noivado além de fazê-la sofrer muito ela tirou a sua própria vida por minha casa ela cometeu suicídio por minha casa quando eu soube disso eu fiquei arrasado porque eu já era espírita sabia que o suicídio é uma coisa muito ruim eu disse meu Deus eu fiz alguém se suicidar fiquei sofrendo com aquilo foi ótimo porque quando a gente vai para o fundo do poço a gente busca ajuda porque enquanto a gente não chega no fundo do poço a gente não busca ajuda é como no caso da dependência química no caso do alcoolismo a pessoa normalmente só consegue largar a droga ou o álcool quando a dor de permanecer com a droga é maior do que a dor de abandonar a droga aí a gente consegue mas enquanto está dando para aguentar a dor ali a gente fica com a droga fica com o álcool fica com a cocaína com o crack então é importante a gente chegar no fundo às vezes o crack é bom porque logo a pessoa vai para o fundo do poço seis meses um ano dois anos ela perde tudo perde família perde carro perde trabalho perde emprego perde fé perde os filhos perde a esperança perde todo o dinheiro perde os amigos aí quando ela está no fundo do poço aí ela busca ajuda aí ela consegue se resgatar mas outras drogas não como o cigarro como o álcool a pessoa demora trinta, quarenta anos para começar a sofrer mesmo sobre os efeitos do álcool e aí demora para buscar ajuda então foi muito bom que eu ficasse fosse no fundo do poço porque aí eu fui finalmente buscar ajuda de um psicoterapeuta que eu tinha condição de pagar tinha um amigo inclusive espírita excelente psicólogo e como foi bom ter ido a ele como fez diferença na minha vida como eu sou grato a este amigo querido lá em Fortaleza médium também extraordinário me ajudou muito com poucas sessões com dois, três meses de tratamento a agenda dele era muito corrida eu já não precisei já consegui me reerguer e o espírito Samuel Lucas vendo o estado que eu estava péssimo porque quando a gente está assim a gente só sintoniza com os espíritos atrasados o sentimento de culpa é um plugue mental uma tomada que permite a obsessão espiritual também é a mais excelente das tomadas psíquicas para a obsessão diz o espírito Manuel Flamengo de Miranda na vasta série de livros publicado psicografado por Divaldo Franco então muito cuidado com a culpa aí ele vem meu socorro e de manhã eu tentando dormir e acordando eu lembro que eu estava dormindo na sala no colchão em casa morando com meus pais ainda e vinha as frases eu acordava tinha uma agenda do lado eu saia anotando aí tentava dormir de novo vinha mais uma frase eu anotava tentava dormir fiquei assim de quatro da manhã até umas sete da manhã e veio a palestra inteira e aí veio para mim e como eu tinha escutado Divaldo Pereira Franco no seminário perdão e auto perdão são quatro CDs maravilhosos pessoal eu prefiro Divaldo nos seminários do que nas palestras porque no seminário ele tem mais tempo para brincar para contar histórias para fazer a coisa mais leve não é? e nesse seminário ele está extremamente descontraído é muito divertido você se emoção você chora você ri com ele é muito bonito não tem ele em DVD pelo menos eu não conheço mas tem ele em quatro CDs perdão e auto perdão eu gostei tanto desse tema que eu me tornei palestrante por causa dessa palestra desse seminário tão bom que eu gostei tão bom que eu achei desse seminário não é? então nada disso nada de cultura da culpa de remorso paralisantes porque será que Deus castiga? o que vocês acham? Deus castiga? Deus é amor como é que ele vai castigar? olha aí é verdade olha o que o apóstolo João na sua primeira epístola 4.8 vai dizer aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor não é? então no livro dos espíritos na questão 621 Allan Kardec interroga onde está escrita a lei de Deus e qual é a resposta? na consciência então a lei de Deus ela não está escrita na Bíblia no Talmud no Bhagavad Gita no livro tibetano dos mortos no livro dos mórmons não ela está na consciência à medida que a gente adquire o conhecimento a gente vai ampliando a nossa percepção da lei divina e é claro que esses livros sagrados maravilhosos falam da lei de Deus mas ela é proporcional à consciência então a consciência em paz nos absorve mas a consciência de culpa nos condena a gente mesmo tem que estar atento a isso e Divaldo Pereira Franco no seminário estudando a depressão ele pergunta como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância eu acrescento como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade e ele arremata Deus não castiga Deus não pune Deus ama Deus ama meus amigos apenas ele criou leis perfeitas e diz o livro dos espíritos que toda vez quando a gente se afasta da lei de Deus a gente sofre aí está o mal e quando a gente se aproxima da lei de Deus a gente é feliz e lá no livro dos espíritos ele nos apresenta de maneira didática as leis morais mostrando como é que é a orientação dessas leis divinas que estão no evangelho de Jesus e que a doutrina espírita resgata para nós termos ainda mais certeza dessas questões e vamos ver o que é que o espírito André Luiz fala sobre esse assunto na mensagem pensar está no livro respostas da vida eu vou ler só o trecho mais importante por causa do tempo da gente olha o que André Luiz para o Chico Xavier vai dizer Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus eu vou repetir com outras palavras Deus é amor pessoal e não castiga ninguém a gente mesmo que se culpa e como a gente programa nossa reencarnação vocês lembram está lá no item da escolha das provas questão 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos a gente se impõe em sofrimentos corrigendas expiações que às vezes nem precisava a gente vai ver aqui também quando a gente estudar a palestra ação e reação a justiça e a misericórdia divina que a gente escolhe como é que vai ser a pancada de volta quando a gente age como é que vai ser a reação a gente decide porque Jesus nos fala coloca na prece que ele nos ensinou o Pai perdoa-nos do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores perdoa as nossas ofensas as nossas dívidas do mesmo modo que nós perdoamos nossos devedores nossos ofensores então a gente escolhe como é que vai ser a pancada de volta a reação de acordo com o nosso perdão e aí ele fala não julgueis a fim de que não sejam julgados porque com a mesma medida que medirdes vos medirão a vós então a gente tem a gente escolhe tanto a gente programa a reencarnação esta é a regra há exceções há espíritos são conduzidos não é compulsoriamente a reencarnação mas a regra que a gente programa e a gente ainda escolhe como é que vai ser a reação de acordo com o nosso perdão a gente escolhe como é que vai ser e ainda tem os sofrimentos voluntários os tormentos voluntários como está no evangelho escundo espiritismo sofrimentos que a gente não precisava passar mas que a gente escolhe passar por eles sobretudo por causa da nossa inveja do nosso ciúma e da nossa rebeldia do nosso egoísmo do nosso orgulho tá então Deus é amor e não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa e a gente que se corrige porque a gente não acredita na misericórdia infinita do nosso pai celestial que a gente viu ontem na parábola do filho pródigo não é? é a melhor definição da misericórdia de Deus foi Jesus que nos apresentou na parábola do filho pródigo não é? então a mensagem pensar do livro respostas da vida tá então Nazareno como é que essa lei de talião não existe mais não essa lei de tal e qual olho por olho dente por dente vamos ver o que é que o espírito humano no livro o consolador que é um livro aprofundado é bom você já ter lido a obra de Kardec antes de ler essa obra é uma obra mais profunda tá e na questão 272 perguntam a Emmanuel através de Chico Xavier qual a significação da lei de talião olho por olho dente por dente em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas olha o que ele vai dizer a lei de talião prevalece ou seja tá valendo ainda para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos então uma vez quando falaram com Chico sobre a lei de talião aí Emmanuel disse mas quem disse que a lei de talião foi revogada então para quase todos nós ainda está valendo a lei de causa e efeito lei de talião por agora não mais para aqueles que já aprenderam a edificar o santuário do amor no coração o reino de Deus no coração presos ainda aos milênios do pretérito do passado não cogitaram não resolveram ainda de aceitar aplicar o evangelho a si próprios a gente aplica o evangelho aos outros não pra gente não permanecendo encarcerados presos em círculos viciosos em repetições de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor como já foi dito o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça mas com Jesus o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor se Moisés ensinava o olho por olho dente por dente Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados o amor é tudo na vida o amor é tudo na vida o mais importante o amor é a fé que está construindo o seu reino o coração daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor então não é pelo resgate pelo sofrimento pelo choro pela autoflagelação não é pelo amor e se elevarão a Deus por ele anulando o mal com o bem anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração aprisionar o coração nos sofrimentos do mundo então qual o convite da doutrina espírita é o trabalho no bem é para a caridade que cobra a multidão de pecados é para aquela frase que Jesus diz na casa de Simão o fariseu quando aquela mulher considerada adulta chega, lava seus pés com suas lágrimas enxuga com seus cabelos e Jesus vai dizer ao fariseu porque muito amor seus pecados foram perdoados o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados foi uma grande blasfêmia para a época mas veja então o convite da doutrina é o amor e a caridade e não necessariamente o sofrimento tá vamos em frente então já vimos aqui que a obsessão é um plug maravilhoso para que o sentimento de culpa é ótimo para facilitar a influência dos espíritos atrasados só existe a obsessão porque a gente permite e no livro que é o espiritismo Kardec disse que é melhor do que espantar as moscas é melhor curar a ferida que está atraindo aqueles insetos então em vez de só espantar os espíritos não vamos curar a gente porque as nossas imperfeições morais é que permitem a atração dos espíritos atrasados são as nossas imperfeições morais que permitem a obsessão essa da filmagem o som está atrapalhando aqui um pouquinho o som então vamos nos perdoar pessoal porque se a gente não se perdoar como é que a gente vai cumprir um mandamento maior de amar a Deus amar ao próximo como a si mesmo se eu não me perdoo eu não me amo Jesus pede para a gente perdoar amar até os inimigos quanto mais quanto mais a nós mesmos quando a gente aprender a se auto perdoar fica mais fácil perdoar os outros porque quando a gente reconhece que a gente é muito atrapalhadinho ainda a gente tem muito defeito que a gente não enxergava antes por isso que é importante o autoconhecimento que aí o autoconhecimento vai nos dar humildade e aí quando a gente é mais humilde a gente perdoa com muito mais facilidade os outros mais mais complicados que a gente encontrar ontem na palestra eu queria ter mostrado um slide mas não deu tempo mas quando eu estava falando sobre orgulho tinha um item da revista espírita que serve para dar assim uma pancada mesmo assim para a gente baixar a bola como a gente fala lá no Ceará não sei se vocês falam aqui não baixar a bola que a gente se acha muito muito bonzinho né Kardec pergunta na revista espírita ele está entrevistando o espírito Bernard Palency o médium é Victoria Sardot e ele está sabendo como é que a vida em Júpiter que este espírito revela a Kardec que seria o mundo mais avançado do sistema solar e Kardec fica lá perguntando como é que é Júpiter e ele faz uma pergunta curiosa ele pergunta assim se o povo mais avançado da Terra ou seja se o povo aqui mais inteligente aqui da França naquela época Paris os mais inteligentes os mais bondosos as pessoas mais caridosas fossem para Júpiter qual a posição que eles ocupariam lá que situação eles estariam lá como é que eles seriam considerados em Júpiter um mundo mais avançado não é um mundo puro não é um mundo celestial é um mundo feliz ainda tem mundos muito mais avançados do que em Júpiter e olha a resposta de Bernard Palency a mesma que entre vós é ocupada pelos macacos então a gente que se acha que o cara a moça a gente seria considerado que nem os macacos como a gente considera os macacos pelos habitantes de Júpiter olha como a gente é atrasado pessoal nós não somos bons nós somos maus querem ver uma coisa? basta ter uma greve na polícia o que acontece? um blackout faltou energia a gente saqueia as lojas as joalherias se um caminhão tomba o que acontece com a carga? todo mundo saqueia como se fôssemos piratas nós não somos bons quem aqui já venceu o egoísmo? quem já superou o egoísmo aqui? quem já superou o orgulho? nós não somos bons nós somos maus a gente tem uma máscara uma capazinha um verniz de bonzinho e não é porque a gente seja bom não é porque a gente tem medo da polícia tem medo da crítica tem medo de ficar sujo na praça da justiça não é colocar o nosso nome não é ficar com antecedente criminal maus antecedentes de perder a fama a boa fama então a gente fica querendo ter uma fama de pessoa bacana a gente morre de medo da rejeição das pessoas isso é vaidade também e é bom porque a gente fica tentando ser um pouquinho melhor eu não sou como eu estou me apresentando para vocês aqui querem me conhecer? você pergunta meus irmãos pergunta minha mãe a minha irmã a minha esposa a mãe não mãe não vale porque mãe é coisa do outro mundo mãe só vê o bem só vê o amor mãe é uma coisa especial mas eu não sou isso aqui que eu estou aparecendo para vocês quando eu fui ateu meus amigos quanta coisa errada eu fiz muita coisa errada dirigir em alta velocidade beber demasiadamente dirigir alcoolizado arrumar briga briguei uma vez bati num amigo colega de foi só um mas bati numa pessoa fui irresponsável com o sentimento alívio fiz pessoas sofrerem sem necessidade experimentei drogas paguei um aborto quando era menor de 18 anos eu era ateu não acreditava nem em Deus olha o perigo que esse é o Nazareno é aquele lá não é esse aqui não aquele é o Nazareno a sorte que a moça é que queria ela que disse que estava grávida era só um caso bem rápido e ela quis ela não queria a criança e ela mesmo eu só fiz pagar mas é claro que para mim foi bom eu não queria não era um relacionamento sério eu era muito jovem 16, 17 anos ela tinha 25 mas eu paguei eu era a favor da legalização do aborto que eu acreditava nessa mentira que é divulgada pela mídia que morrem milhares de mulheres no Brasil de aborto clandestino não é verdade pessoal se fossem milhares de mulheres que morressem de aborto clandestino todos nós na nossa família tinha alguém que haveram morrer de aborto clandestino vocês tinham uma prima um sobrinho um parente quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino levante a mão eu já perguntei isso ninguém levantou a mão eu já perguntei isso em mais de 200 palestras até hoje só uma senhora levantou a mão só uma pessoa você sabe quantas pessoas morrem de aborto clandestino no Brasil por ano a doutora Marli Virginia fez uma pesquisa 12 no ano de 2006 ela descobriu que foram 12 de todos os tipos de aborto são em torno de 90 por ano mas é de complicações do parto da criança está morta dentro do ventre todos os tipos de morte materna são no máximo em torno de 80 a 90 por ano de aborto clandestino ela fez um cálculo em 2006 só são 12 mas a imprensa fica repetindo essa mentira e a gente fica acreditando que é verdade não é verdade eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos ela é amiga dessa moça foi ela que estimulou fez 11 abortos e você via a moça bonita jovem modelo aparentemente seria uma complicação mas o aborto gera complicações como a gente vai ver também aqui hoje então a gente não é bom a gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso fazer reconhecimento e agradecer a Deus que Deus é muito bom porque a gente não merecia quase nada do que a gente tem porque se for vai ter o que merece a gente só ia merecer coisas muito piores a gente não é bom o nosso passado basta ver o que vocês leem no livro de história quem somos nós no passado guerreiros sanguinários destruímos as cidades tocávamos fogo matávamos os homens violentávamos estuprávamos as mulheres pegávamos as crianças tirávamos dos pais vendia como escravos saqueávamos o ouro mentíamos roubávamos fizemos cruzada inquisição quanta desgraça a gente fez meus amigos basta ver no livro de história quem são os heróis os grandes guerreiros Alexandre o Grande da Macedônia Júlio César guerreiros sanguinários Napoleão Bonaparte a boa parte dele era só a guerra então nós somos esses espíritos maus no mundo de expiação e provas predominam maus os espíritos que estão aqui são maus não são bons mas a gente vai precisar de ter o que? ter humildade e ao mesmo tempo misericórdia auto perdão para nos perdoar porque senão a gente não dá conta controlar as emoções também controlar as emoções também então primeira coisa então será que Deus sabia que a gente ia errar? ou ele não sabia? ora na doutrina espírita a gente aprende que Deus é perfeito único imutável imaterial soberanamente justo e soberanamente bom está lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos e a gente vai ver no decorrer da obra que também ele é onisciente ele sabe o presente o passado e o futuro se Deus sabe o presente o passado e o futuro ele sabia que a gente errar não sabia? se ele não quisesse que a gente errasse o que ele teria feito? criava todo mundo espírito puro espíritos puros não erram são os anjos da igreja católica não erram mas como é que nós somos criados? questão 115 como somos criados simples e ignorantes ou seja simples e sem conhecimento o princípio inteligente que vai estagiando nos reinos vegetal animal até chegar no reino nominal para ainda muito distante chegar no reino angelical nós estamos muito longe olha pessoal Deus sabia que a gente erraria lá no Livro dos Espíritos Kardec pergunta se o princípio das paixões é mal se o princípio das imperfeições como o egoísmo orgulho assim se é uma coisa má em si e os espíritos dizem que não o problema está no excesso que o homem acresceu aos vícios então o egoísmo serviu para a gente e serve para a gente sobreviver no reino animal se a gente não fosse egoísta se a gente não cuidasse de arrumar alimento só para a gente a gente pode morrer de fome agora a gente tem que aprendendo a ir se libertando dessa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual está certo? então Deus sabia o erro faz parte do aprendizado nós temos todo o direito de errar mas temos o dever de reparar os erros e de nos purificar de expiar também de trabalhar aquela nossa imperfeição que gerou aquele problema está certo? então é como se a gente estivesse na infância espiritual quem não perdoa uma criancinha? se o Pedrinho ali da Manu e do André viesse aqui na frente ele é muito pequenininho ainda chegasse aqui na frente saísse do braço dela viesse correndo aqui no palco olhasse para mim colocasse a língua para fora fizesse uma careta bem grande aí a mãe vinha aqui Nazareno me desculpe me perdoe que meu filho fez isso o que eu ia dizer para ela? não, não tenho o que perdoar é apenas uma criança quem não perdoa uma criancinha? então a gente tem que se enxergar também já que nós somos espíritos ainda jovens espíritos ainda pouco evoluídos vamos nos enxergar como criancinhas é assim que Deus nos enxerga nós estamos na infância espiritual a gente ouviu falar que é bom ser bom mas isso não é suficiente para a gente virar anjo não é? não é? talvez tem um anjo aqui aparecendo aqui por trás de mim aqui agora isso aí sim trazendo a aguinha aqui para o palestrante pessoal não basta ler para a gente se tornar bom se fosse assim era muito fácil não é? a gente que a gente não não Nazareno errar pode não pode repetir o erro eu tenho uma notícia ruim para vocês no livro dos espíritos diz que as provas tendem a se repetir então muito provavelmente nós vamos repetir muitos dos nossos erros derrubamos a água mas só derrubo uma vez não derrubo duas obrigado amigo faz sua graça cavalo seu nome? é Nazareno Nazareno nada é negócio comigo o senhor propõe muitas coisas alguma etc etc eu tinha um coração de criança é verdade isso então Deus é assim com a gente perdoa sempre então se a gente se analisar como uma criancinha que sabe que vai errar e não basta saber porque a pessoa não Nazareno mas agora eu sei das coisas eu não posso mais errar meus amigos se bastasse ler a codificação os cinco livros principais de Kardec terminava e virasse anjo era muito bom não é assim que acontece? terminava de ler terminava assim fechava espírito puro é assim que acontece? não a gente ouviu falar que é bom ser bom mas gente isso não é suficiente para transformar a gente é como Piaget ensinava as três etapas do conhecimento primeiro é intelectual então é mente depois é coração emoção tem que transformar em conhecimento emocional e até se transformar em mãos em prática do conhecimento intelectual até a prática tem uma grande distância então a gente tem que ter consciência disso nós erramos vamos continuar errando agora a gente tem que se esforçar não é para se acomodar que a gente não está pregando acomodação mas é reconhecer que a gente não a natureza não dá saltos então por exemplo você imagine você está diante de um estuprador ele estuprava três mulheres toda noite se você conseguir que ele pare de estuprar não já foi um grande avanço na vida dele que ele possa ter possa ter vários casos seja promíscuo tenha várias mulheres várias prostitutas mas pare de violentar não já foi um grande avanço agora se ele além de ser promisso você conseguir outra pessoa olha você que era promisso você consegue ficar só com um parceiro consigo dificuldade mas fica um de cada vez não foi um grande avanço grande avanço então cada um tem um limite que consegue chegar em cada encarnação não vamos exigir que a gente vire anjo de uma hora para outra a gente não é anjo a gente vai sofrer com isso pelo contrário um psicólogo espírita baiano ele diz assim que há muitos espíritos querendo se angelizar se virar anjo esquecendo de antes de se humanizar e nós estamos chegando no reino ominal nós temos que virar humanos primeiro Nazareno mas Kardec na revista Espírita diz olha não os espíritos agora já sabem das coisas não tem mais desculpa dizer é a gente sabe mas não é suficiente para a gente transformar completamente não e a prova disso é o próprio Cristo quando no alto da cruz ele vai dizer pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem então a gente erra muito mais por conta da predominância da natureza animal porque a gente está encarnado os hormônios a cultura o meio as obsessões a gente erra como está no livro Boa Nova Jesus ensinando a Simão Pedro Pedro o homem do mundo é mais frágil do que perverso a gente é frágil a gente não tem aquela aquela bondade robusta de cristal muito frágil e ele aprende Pedro aprende quando ele reconhece o seu próprio erro quando ele nega Jesus três vezes ele aprende a perdoar os outros muito mais porque ele era muito intolerante com os outros muito severo muito duro muito perfeccionista também não é? e olha o que ele diz no livro dos espíritos questão número mil lá na resposta está escrito só por meio do bem se repara o mal então o convite do espiritismo não é para o sofrimento é para o que? para o bem e a questão 770A também vai dizer que fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação a melhor purificação é fazer o bem não é sofrer ah, Nazarene quer não é não expiação purificação não é necessariamente sofrimento é purificar é melhorar às vezes a gente como é muito orgulhoso a gente precisa dar uma pancada mesmo como eu precisei da quebra financeira da depressão para poder buscar respostas diminuir um pouquinho o orgulho e conhecer o espiritismo e aí a minha vida deu um salto muito melhor muito mais feliz hoje inclusive do que antes né e tem um caso que a Célia Diniz conta da mãe dela ela é presidente do centro espírita é Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo e eu não sei se vocês pegaram essa época ela a mãe dela foi tomar um remédio da época que tinha não tem mais hoje não uma tal de cibalena você já ouviu falar de cibalena é o pessoal mais antigo conhece ela foi tomar uma cibalena essa cibalena deu uma reação alérgica ela ficou em carne viva toda machucada a pele toda manchada cheia de ferida uma realergia danada o que ela fez não tinha muito tratamento e Chico ia para a casa dela todos os dias aplicava passes e ela foi ficando completamente curada cada dia melhorava quando de repente ela estava só com uma manchinha no rosto e o Chico parou de ir aí ela disse o Chico não deve ter visto que ficou essa manchinha eu vou lá na casa dele pedir para ele dar uma geral acho que ela queria fazer logo um peeling um botox espiritual uma plástica espiritual dar logo uma geral aí ela falou Chico muito obrigado você está sempre me visitando melhorei muito mas Chico ele ficou uma manchinha aqui no rosto você não quer completar o trabalho ele disse assim fulana é porque os espíritos amigos disseram que deixasse essa manchinha no seu rosto para que toda vez que você olha no espelho você lembre que você pediu para trocar uma lepra uma rancenise nesta vida por trabalho no bem e você não esqueça do seu compromisso ou seja ela ia ter uma lepra que ia encarnar com lepra ou desenvolver a lepra e ela pediu para trocar o sofrimento por trabalho por caridade aí Célia Diniz que toda vez que a sua mãe se olhava no espelho tomava mais ânimo e trabalhava mais ainda e foi uma grande trabalhadora da doutrina espírita em Pedro Leopoldo vamos pedir a Jesus para trocar nossas contas por trabalho no bem pelo amor de Deus um dia eu estava conversando com um amigo médio extraordinário e eu fui me queixar porque mesmo com a medicação mesmo com o tratamento espiritual eu percebo que é minha expiação mesmo não é eu tenho episódios ali de depressão transtorno bipolar muito leve muito tranquilo o remédio me ajuda muito sucesso total a vida maravilhosa tudo perfeito só que aí nessa época eu não estava com o remédio bem ajustado e tinha uns períodos de ficar triste aqueles dias tristes outros dias muito acelerados e aí eu disse eu vou conversar com esse amigo aqui um médium muito querido e eu não digo mais quem entra em depressão eu entro em reflexão que é mais chique ou então digo que estou romântico porque eu descobri que aqueles poetas pintores, compositores dramaturgos, artistas era tudo depressivo só que não tinha a palavra depressão a palavra depressão é recente é do século XIX século XX e aí como é que eles eram chamados eram chamados de românticos eu não digo mais que eu entro em depressão digo que fico romântico por alguns dias mas tudo passa isso também vai passar como ensina Chico Xavier e aí eu fui conversar com ele olha fulano olha muito obrigado aqui por tudo eu estou fazendo um tratamento espiritual mas mesmo com tudo eu ainda fico de vez em quando eu fico ali romântico não é? e ele disse meu filho aí ele se concentrou eu estou vendo você aqui meu filho vestido a romana você foi um pretor no império romano e você meu filho você provocou muitos sofrimentos você condenou pessoas a morte a torturas físicas e morais separou famílias filhos tem muitos espíritos que não perdoaram e os bons espíritos estão dizendo que você deveria agradecer a Deus porque hoje você só não está internado no hospital psiquiátrico porque você já começou começou a trabalhar no bem escreveu um espírito que desde aquele período ainda não me perdoou eu vivo tentando convencê-lo a reencarnar com meu filho ele ainda não topou eu quero reparar todo o mal que eu fiz a ele sendo um excelente pai dando-lhe muito carinho muita educação muito amor para ele ser muito feliz bem sucedido sobretudo espiritualmente aqui na terra mas ele ainda não me perdoa e Deus respeita o livre-arbítrio da gente mas respeita o livre-arbítrio dos nossos irmãos que nós prejudicamos também aí vejo eu lá me queixando que ficava romântico de vez em quando não é bobagem nossa a gente não sabe o que aquilo tem para trarmente como a gente diz lá no Ceará é melhor nem saber é melhor nem saber então vamos agradecer a Deus e pedir para trocar a doença o sofrimento por trabalho não tem eu adoro dar palestra adoro dar aulas é a coisa que me dá mais alegria no mundo é dar aulas eu gosto até mais do que palestra que na aula você conversa você te dira dúvidas faz amizade com os alunos conhece todo mundo mas veja então como é importante a gente saber que pode fazer o bem e ainda sentir prazer naquele que faz descobrir o talento que o pai nos confiou e colocar para multiplicar porque todos nós temos algum talento e podemos e devemos desenvolvê-los também não é? muito feliz que a Neuzinha está aqui hoje também não é Neuzinha? ontem e hoje acompanhando o nosso Joaquim e tem essa mensagem muito interessante de Emmanuel chamado remuneração espiritual está no livro perante Jesus ele vai comentar segundo epístolo a Timóteo que diz que o lavrador que trabalha que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos Emmanuel comenta além do salário amordado o trabalho se faz invariavelmente ou seja, sempre seguir de remuneração espiritual respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos ele está dizendo o seguinte que todo trabalho tem uma remuneração inclusive o trabalho espiritual o trabalho acende a luz da experiência ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo o trabalho promove a auto-educação desenvolve a criatividade a noção de valor do tempo imuniza nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio que leva muitas vezes para a depressão estabelece apreço em nossa área de ação dilata o entendimento amplia-nos o campo das relações afetivas a gente conquista mais amigos atrai simpatia e colaboração extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas está vendo aqui que é de pouco a pouco não é de uma vez uma única encarnação ninguém vira anjo não quando o trabalho no entanto se transforma em prazer de servir opa agora não é mais trabalho como obrigação não é mais trabalho não é trabalho com prazer de servir vocês vejam a alegria do Joaquim aqui nas frentes ontem também fazendo lá o cerimonial não é? a Manu e o André promovendo aí junto com tantos amigos a sexta o sexto mês espírita quando a gente faz isso com prazer de servir surge o ponto mais importante da remuneração espiritual do salário espiritual toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios aí quer dizer que não é Deus não? não, não é Deus não, somos nós que lavramos as sentenças contra nós próprios de acordo com o nosso perdão aos outros a gente é perdoado do mesmo modo que a gente julga a gente é julgado então vamos perdoar pra gente ser perdoado segundo as leis de causa e efeito se nos encontre em serviço ao próximo manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado a gente ganha moratórias rapaz, ele ia sofrer não, vamos aguentar Nazarene começou a ajudar ali fazer uma coisinha vamos suspender o sofrimento dele aqui que ele está ajudando os outros e quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece o nosso auxílio já que eles se transformam em advogados da nossa causa amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo as de todos então o bem que a gente fez aquelas pessoas que a gente ajudou se transformam em advogados da gente e elas diminuem a pena da nossa sentença que a gente ia ter que sofrer ou suprime completamente ou seja todo o nosso karma toda a nossa expiação todo o nosso sofrimento pode ser retirado por essas pessoas que a gente ajudou se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade de nós mesmos reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte em qualquer parte em qualquer área não é? lá no nosso lar varrer ganha o mesmo salário de quem é o médico o chefe o cirurgião o chefe da colônia como era o Henrique de Lung ganha o mesmo salário do André Luiz varrendo o chão ser nosão sempre apoio constante e promoção a vida melhor então Emmanuel está dizendo que a gente pode acabar com o nosso karma por isso Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação como a gente vai ver aqui acho que eu tirei o slide sem querer Kardec jamais ouve a palavra na codificação diz Divaldo Franco no seminário Plenitude querendo demonstrar que o nosso karma é dinâmico que o bem que fizeres em algum lugar é ter o advogado em qualquer parte então no espiritismo não tem karma inexorável não matei tem que morrer não você pode com o bem que você faz modificar aquele efeito da sua ação anterior está certo? então e o arrependimento como é que? o arrependimento é para ser instantâneo pessoal não é para ficar chorando se lamentando remoendo não tanto que Jesus nos esclarece o trabalhador que lança a mão da charrua que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus então se a gente fica olhando para trás para o passado o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é passado o que é presente o que é futuro se você fica pensando no passado vira presente você traz para a sua tela mental ele vira presente então errei fui romano fiz muita coisa errada passou faz de conta que foi um sonho um pesadelo porque se você ficar pensando nisso você não consegue olhar para frente e seguir com a charrua não consegue trabalhar então deixa o passado passar Deus sabia que a gente errar e o próprio Buda Siddhartha Gautama veio nos ensinar se a sua compaixão que ele ensina muito a compaixão a caridade não inclui você mesmo sua compaixão está incompleta ela não está correta não está perfeita então a compaixão é com os outros mas é também conosco não é? e o Espírito Sommel me perguntou Nazareno vocês não vão esquecer todo o mal que vocês fizeram quando vocês desencarnarem e quando vocês reencarnarem novamente como crianças vocês não vão esquecer todo o mal que vocês fizeram? isso é verdade e é para o bem de vocês? é, é o véu do esquecimento é para o nosso bem é ótimo a gente esquecer o passado aí ele me disse Nazareno pois diga para os espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram e renasçam nesta mesma vida porque tem muitos espíritas chegando aqui em situação muito delicada sofrendo no mundo espiritual por quê? porque pelo sentimento de culpa que é filho do perfeccionismo que é fruto do orgulho da gente querer ser mais do que a gente realmente é não esqueça hoje logo vamos nascer de novo na mesma vida e vamos tocar o barco se Jesus aparecesse para a gente imaginemos agora um encontro com Jesus ele daria um sermão na gente ou ele nos estenderia a mão sorrindo nos convidando para caminhar ao lado dele na direção do bem do amor da felicidade era isso que ele faria não é? ele não iria e ele tinha dois discursos completamente diferentes vocês lá já perceberam isso? tinha hora que Jesus era um meigo rápido da Galileia é, mas tinha hora que ele não tinha nada de meigo né? muito duro muito enérgico quais são os dois discursos? vamos ver aqui bom vocês lembram que com os humildes arrependidos como é que ele falava? com aquela mulher adulta depois de afastar os seus opostores né? aqueles que estivessem pecado atirem a primeira pedra ele vai perguntar a mulher mulher, onde estão aqueles que te condenavam? eles se foram senhor pois eu também não te condeno vá e de futuro não tornes a pecar não foi bem bonzinho com ela? foi e ele não estava sem pecado? por que ele não atirou a pedra nela? como dizia que era para ser a lei de Moisés porque ele veio dar o exemplo para a gente e ele era além de justiça era misericórdia e vocês vão olha e de futuro não sei agora não de futuro não torne a pecar faça um esforçozinho vejam como era Jesus protegia os apóstolos Jesus protegia os apóstolos errada ele ainda protegia fazia corporativismo é está lá quando eles estão comendo espigas que era permitido comer as espigas de trigo na plantação só que eles estavam comendo dia de sábado que no sábado não podia fazer nada o xabá para os judeus quando vão reclamar com Jesus Jesus não, mas calma mas Jesus também Davi também não comeu do pão consagrado que só o sumo para o sacerdote que podia comer é é olha botou o defeito dos outros para justificar o defeito dos apóstolos e ainda disse mais vocês lembram quando também vão perguntar mas teus apóstolos não lavam as mãos? tinha esquecido de lavar as mãos mas quem fez o interior também não fez o exterior? o que é mais importante? hipócritas ainda foram reclamar e por que teus apóstolos não jejuam? aí ele vai dizer mas como eles podem jejuar se eles estão na presença do noivo em plena festa de casamento? mas mais tarde eles jejuarão ele protegia os apóstolos protegia e era sempre generoso com quem era humilde com quem era humilde ele era sempre bom e generoso mas com os fariseus com os doutores da lei que ficavam impondo não é? regras 613 mandamentos da lei de Moisés impondo sacrifício de animais sentimento de culpa nas pessoas porque eles posavam nas praças públicas vestidos de púrpura de longas túnicas e ficavam lá dizendo que eram santos e não eram e quem não era ficava meu Deus eu não sou justo porque eu não sou que nem esse fariseu que nem esse doutor da lei e as pessoas desencarnavam e sofriam no mundo espiritual porque a lei de Deus está onde? na consciência aí Jesus dizia os fariseus os doutores da lei sentam no trono de Moisés por isso vocês devem obedecê-los fazer o que eles dizem mas não façais o que eles fazem porque eles não praticam o que eles pregam os fariseus doutores da lei batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens mas eles próprios não entram os fariseus doutores da lei colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas mas eles não levantam um dedo sequer e ele dizia ele era firme com eles como é que ele falava com eles ai de vós fariseus hipócritas são semelhantes a túmulos caiados brancos por fora mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro eu vos digo em verdade que até as meretrizes as prostitutas vos precederão no reino dos céus vão chegar primeiro do que vocês acrescendo todos chegarão mas as prostitutas vão chegar primeiro do que vocês que são orgulhosos e ainda ficam gerando sentimento de culpa e fingindo que são bons hipócritas é fingimento hipocrisia é fingir algo que a gente não é e os fariseus ficavam fingindo e os outros coitados meu Deus perdoa porque eu sou um pecador não sou que nem o fariseu e ainda impunham o sacrifício de animais quando as pessoas vinham a Jerusalém sobretudo nas grandes festas as festas das tendas a Páscoa é muito importante os judeus virem a Jerusalém na Páscoa os judeus se reuniam e a cidade ficava hiperlotada pessoal quando a cidade fica lotada de gente o que acontece com o preço das mercadorias sobe né lei da oferta da procura aí vejo as pessoas vinham de muito longe os judeus acreditavam para curar o seu pecado para espiar se purificar do seu pecado tinha que sacrificar um animal no templo de Jerusalém aí quem era pobre sacrificava um pássaro quem era classe média um cabrito uma ovelha e quem era muito rico sacrificava um boi um touro as patas dos animais ficavam cobertas de sangue tantos eram sacrifícios e eles normalmente não comiam as carnes dos animais então eles viam de muito longe viam lá trazendo lá o pobrezinho trazia o passarinho e tinha um sacerdote lá no templo para verificar se o animal estava correto para o sacrifício porque desses 613 mandamentos mais de 100 são só sobre o sacrifício de animais a pessoa chegava lá com um pássarozinho aí o sacerdote dizia não olha esse pássaro não serve não para fazer o sacrifício serve não por quê? porque ele tem defeitinho aqui na perna está vendo que ele tem esse defeitinho aqui na perna serve não como é que eu faço? olha você tem que arrumar outro pássaro mas em Jerusalém está lotada por causa da pássaro onde é que eu vou arrumar um pássaro? olha aqui no templo tem animais tem animais aqui do templo homologado certificado pelo sumo sacerdote e aqueles lá são garantidos quanto é que era o passarinho do templo? pessoal um passarinho que custasse um denário na pássaro em Jerusalém do templo homologado quanto é que custava? 20 denários e o pobrezinho não tinha dinheiro e não fazia o seu sacrifício e por isso ficava com sentimento de culpa e se desencarnasse ali ia sofrer no mundo espiritual porque a lei de Deus está na consciência se a pessoa ia fazer oferta era também uma regra não obrigatória mas era recomendava a pessoa fazer oferta fazer uma doação para o templo na sinagoga aí a pessoa vinde muito longe da Indoméia da Assíria olha eu queria fazer uma oferta não mas aí o sacerdote não que moeda essa sua não olha aqui a gente só aceita para a oferta a moeda do templo e olha mas onde eu trabalho meu salário só paga nessa moeda como é que eu faço? olha não você vai está vendo ali no átrio dos gentios tem ali a mesa dos cambistas você vai lá e você troca o seu dinheiro lá e aí você faz a oferta na moeda correta na Páscoa em Jerusalém lotada de gente como é que estava a cotação do dólar é como fosse o dólar não estava de 3 para 1 não pessoal estava 30 para 1 e as pessoas pobres não podiam fazer oferta à sinagoga não podiam nem se purificar nem cumprir outra regra que era a oferta como é que eles se sentiam sentimento de culpa não é para Jesus ficar revoltado não aí Jesus é a passagem chamada vendilhões do tempo não é vendedores é vendilhões olha como é que Jesus fala minha casa será conhecida como casa de oração para todas as nações e vós fizeste dela um covil de ladrões não eram comerciantes eram ladrões eram extorquistas pessoas estavam extorquindo o povo explorando os pobres impondo a regra não era para ele se revoltar era para ele se revoltar Jesus então ele era muito firme com os fariseus doutores da lei e muito generoso com as pessoas que já estavam humildes já tinham caído em si não é? então quando alguém dizia para mim assim olha Nazareno aqui muito foi dado muito será cobrado quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido eu dizia vixe eu estou é lascado porque eu não estou fazendo nem um porcento que os bons espíritos recomendam e ficava sofrendo com aquilo meu Deus eu tenho tanto conhecimento não faço bem não é? e aí sofria com aquilo como é que a gente deve interpretar as coisas? a gente deve entender de hermenêutica de exegésio como é que interpreta uma coisa? tem que ver quem disse para quem em que contexto se aquela regra não foi revogada se ela está de acordo com a constituição o que é que diz a doutrina os estudiosos o que é que diz a jurisprudência os tribunais reiteradamente o direito comparado como é que é nos outros países que se interpreta esse assunto para a gente interpretar bem uma lei não é só ler aquela frase não não é? então a gente tem que lembrar que quem falou isso foi Jesus foi mas para quem ele falou a quem muito foi dado muito será cobrado foi por uma pessoa humilde ou foi por um orgulhoso hipócrita fariseu foi por um orgulhoso não foi? então ele vai dizer ai de vós fariseu porque quem muito foi dado muito será cobrado mas foi Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 18 muito chamado os poucos colitos que vai dizer vai dar a melhor tradução e melhor interpretação dizendo aos espíritas a quem muito foi dado muito será pedido mas será muito dado também se souberem bem aproveitar a gente nunca fala essa segunda parte não é? a gente só fala a primeira parte é que muito foi dado muito será cobrado não é? e a segunda parte que Kardec nos ensinou será muito dado também se a gente souber bem aproveitar pessoal Jesus falou de muitas recompensas para nós quando Simão pergunta Senhor o que será de nós ele vai dizer Simão eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim ou do meu evangelho recebereis em cêntuplo cem vezes mais desde agora com perseguições e na vida eterna cem vezes mais é o melhor investimento é trabalhar para Jesus ele fala do galardão do tesouro da recompensa fala de felicidades bem-aventurados você sabe o que significa a palavra bem-aventurados? felizes Jesus vai falar de felicidades para a gente e qual a primeira bem-aventurança? felizes os pobres de espíritos os pobres de orgulhos humildes porque deles é o reino dos céus felizes os que choram os que sofrem porque serão consolados felizes os que tem sede de justiça porque serão saciados felizes os brandos e pacíficos porque herdarão a terra felizes os misericordiosos porque eles próprios obterão misericórdia felizes os pacificadores os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus e ele continua falando de felicidades para a gente fala do do grão que produz caindo no solo produz trinta outros sessenta outros cento por um e o espírito verdade repete no evangelho segundo o espiritismo aos espíritas será dado em cêntuplo cem vezes mais tudo aquilo que houverem esperado cem vezes mais olha que coisa estróide então vamos analisar desta maneira e eu acho que já está bom para a gente ir para o nosso intervalo agora querem fazer o intervalo agora ou querem que avance um pouquinho mais bom então vamos fazer o nosso intervalo agora para a gente dar uma descansada